É hoje família, é agora. Vamos jogar contra o Real Madrid, meu ex-time, pra decidir se vamos ou não para a final da sonhada Champions League. No episódio passado a gente teve o primeiro jogo contra o Real Madrid e foi insano, quem acompanhou sabe do que eu tô falando. E com o jogo passado a gente assumiu a artilharia, chegamos a 10 gols em 10 partidas da Champions, 2 a mais que Ansu Fati do Barcelona. E a semifinal da Champions está assim, o Atlético de Madrid enfrentando o Barcelona, o primeiro jogo foi 1 a 1, e o Real Madrid vai enfrentar agora o City na sua casa e o primeiro jogo foi 4 a 3 para o City. É a hora da verdade, já deixa o like, esse é o time do City, tá bem mais cansado que o do Real Madrid e isso me preocupa muito. Se a gente perder de 1 a 0, o jogo vai para os pênaltis. Se eles vencerem de 2 gols ou mais diferença, adeus City. Empate por qualquer resultado é do City, então vamos ver o que vai rolar agora. Mas não esqueça do seu like e também de se inscrever no canal. E vamos lá gente, olha o Santiago Bernabéu lotadinho né mano, voltando o jogo aqui, é sempre nostálgico né, a história que a gente fez, nossa história aqui, foi o time que a gente estourou depois do Benfica né. Mas vamos lá, agora a gente está jogando pelo City, já vamos lá, temos uma chance boa aqui. O cara marcou bem, chegou 2, e deu não, deu não, os caras fecharam bem mano. O Real Madrid jogou muito bem o primeiro jogo, mas ó, o City já começa bem. Boa. Preciso de alguém para jogar aqui. Tem o Bellyhan no meio, Bellyhan. Olha. Ai não, 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 não. O Rala atrapalhou toda a jogada, pô, era rolar para mim, eu ia entrar sozinho ali cara. Tá maluco o Ralandinho. E agora tome contra-ataque. Nossa senhora. Opa. Vamos lá, a gente já sai aqui bem dos dois. Estamos a fim de jogo hein. Opa, o livramento deu mole, o Lucas roubou. O juiz manda seguir, foi nada não. Cruzamento procurando o Raland, que bola. Mendy catou, velho. Não. Faz o gol o Ralandinho. Chegada linda do City. Rapaz do céu, jogo grande, não pode perder gol assim. Escanteio, a gente vai brigar aqui. Vai sobrar no Dembélé. Ele manda. Rapaz, o Raland meteu uma bike ali linda cara. Por enquanto o City não deixa o Real Madrid jogar hein. O Real Madrid não consegue atacar, ó. A gente tá marcando bem. Bola vem na gente, já solta de lado. Agora, o Raland erra de novo. Vamos fazer pressão no Mendy. Olha, só quase que ele se complica ali. Teve que chutar a bola, volta pro City. Dembélé. Tocou errado, gente. É muito passe errado. E o Real Madrid acaba errando de novo. Já solta no Raland. Bora. Sem erra passe, isso. Tô impedido, tem que sair daqui. Dá o tapa. Soltando o Lucas. Fecha de marcação aqui. Complicado. Levanta no Dembélé. Boa bola. Passe errado de novo. Meu Deus do céu. O Real Madrid não consegue jogar. E o City erra tudo, mano. A gente faz uma marcação boa. Pressão aqui. Mas não aproveita lá na hora de fazer o gol. Chegar perto disso. Porque o time toca errado demais. Agora olha o Real Madrid. Manhã. Salva. Primeira chegada do Real Madrid. Chegou melhor que o City. E os cara vem de novo. Olha o Julen. Os cara tabelando. Chute. Boa. Philips. Faz jogo nervoso. Haaland. Deu o tapa. A gente tentou fazer tipo um facão ali, né? Correr. Cortando todo mundo. Mas não deu. É. Zero a zero. City teve o domínio do jogo. Mas quem chegou com mais perigo foi o Real Madrid. Tudo bem que a gente teve uma chegada ali com uma cabeçada do Haalandinho. Mas a chegada do Real Madrid foi mais perigosa ainda. Foi de cara com o manhã, né? Eita. Bugou lá no meio do campo, gente. Os objetivos da partida. Se liga. Tá lá, ó. Ih, rapaz. Não vai ficar aí, né? Que isso? A gente vai jogar com isso aí na tela, então? Deixa eu ver se sai. Ai, FIFA me ajuda, FIFA. Me ajuda. Tudo bem. A gente vai jogar com o objetivo da partida na tela. Beleza. Não vai atrapalhar, não. Imagina. Tá de boa. Bora. Vamos buscar a bola. Tem um Haaland aqui. O que ele vai fazer? Milani, eu acho que a gente vai ter uma boa partida. Cara, eu não consegui ter uma oportunidade de chutar a bola porque o time erra todos os passos. Impressionante. E segue os objetivos ali na tela, tá? Como se fosse nada. Tá ali, ó. E agora vem aí o jogador do Real Madrid. Tocou o chute. Boa. Os caras marcaram bem. Espere o Haaland passar boa a bola no Haalandinho. Ai, tava impedido. Pensei que não tava, não. Ó o Osinheim. O Osinheim, ele é bom de bola. Tá desde o tempo que eu joguei lá, hein. Ele já jogava no Real Madrid e ainda tá lá, pô. Olha o chute, manhã. Salva de novo. Cruzamento. Dembele vai brigar. Boa. A gente já gira bonito. Vamos lá. Quem sabe a gente consegue uma arrancada boa. Os jogadores do Real Madrid vão vindo. A gente vai levando. Olha como eles fecharam bem. Cortou. Olha a batida. Ainda subiu um pouquinho. Não é possível. Não é possível que essa bola subiu, mano. A gente sai certinho do zagueiro, pô. Cara, não é possível que a bola subiu, velho. James entrou, hein. Já tá ali marcando o cruzamento. Boa manhã. Pega aí. Pediu a bola aqui. Ele mandou lá mesmo, ó. Sai. Sai. É dele primeiro. Vamos levando. Tamo com espaço. Tamo com espaço. Vai fechar agora o espacinho. Demorei um pouco. Real Madrid vai vindo no finalzinho de jogo. Se os caras marcar um gol, empata tudo, pô. E os caras tão vindo. Tocando boa, tocou errado. James. Solta no Lucas. A gente se posicionou pra pegar a bola e partir sozinho. Lá vai. Lá vai. Lá vai ele, o goleiro. Bateu no cantinho. Gol. E ele cala o Santiago Bernabéu. A torcida do Real Madrid tem um golpe duríssimo, né? Seu ex-jogador marca um gol no finalzinho pra sacramentar a classificação do City. Nossa, o posicionamento ali foi perfeito. E olha lá. Chega pertinho do goleiro. Chuta de esquerda só pra tirar dele. Do cantinho pra balançar as redes. E botar o City na grande final da Champions. Que isso, mano. Que jogo doido. E o cabelo, hein? Bugadinho ou não? Fala aí, ó. Ah, já tem a chance agora no Real Madrid. Boa, errou. Vai acabar. Acaba a partida. O City ganha. E o City está classificado pra final. Conseguimos. O objetivo alcançado, mano. Rapaz do céu. Aquele gol aí só pra dar uma tranquilidade. Mas se empatar, a gente também ia garantir a nossa vaga. O Real Madrid, apesar de ter chegado algumas vezes bem ali no ataque, não fez aquele jogo como jogou no primeiro jogo, né? Não teve uma dominância. Não conseguiu ficar muito tempo com a bola. Eles estavam mais no contra-ataque porque o City fez uma boa partida de marcação ali em cima. A gente poderia ter até ganhado talvez um pouquinho demais ou um pouco mais de tranquilo durante o jogo porque a gente chegava bem no ataque, mas errava o passe. Estava impossível, mano. O time todo errando o passe. Mas deu tudo certo. Estamos em mais uma final de Champions. E agora é a hora da verdade, né? Quem a gente vai pegar? O Barcelona. Olha só. Essa final de Champions, Barcelona e City, mano. O Barcelona eliminou o Atlético de Madrid por 3x1 no agregado e vai pegar na final, então, o City. Pode vir, Barça. Estamos prontos. Bom, rapaz. O jogo contra o Barcelona é no dia 27. É o nosso último jogo da temporada, né? Então, até lá, a gente vai ter esses jogos aqui ainda. Tem bastante jogo, tá? Inclusive, tem final de Copa aqui contra o Liverpool no meio disso tudo. Então, a gente tem uma caminhadinha até lá para se preparar e enfrentar o Barcelona no mais alto nível possível desse time do City. E agora a gente vai pegar o Leicester City. Em casa, o time está cansado. Alguns jogadores, eu acho que o treinador poderia até botar o Haaland e o Dembélé para descansar, mas eles vão para o jogo. E, cara, eu lembro que eu falei para vocês que a gente estava 3 gols de marcar 60 gols na Premier League. E a gente ainda está, né? A gente não marcou mais gols na Premier League. A gente fez gols na Champions, nas Copas. Aí, na Premier League, a gente parou de marcar. Vamos ver se hoje a gente volta aí a marcar gol para a gente conseguir chegar nessa marca de 60 gols na Liga. Olha o Haaland. Já solta um Lucas. Consegue escapar bem na habilidade, na velocidade. Se manda, o cara acompanhou. Vamos bater cruzado. Chutou. O que foi isso, amigos? A bola subiu demais. Chegada dos caras amanhã. Está maluco. Opa, opa. O que foi isso, mano? Que drible. A bola para o Haaland. Nossa, quase que o Haaland não consegue dominar. Vamos lá. Volta na frente. Veio e fechou bem ali o lateral. Beller deu tapa. Vamos brigar aqui. A gente consegue escapar. Cruzamento procurando o Haaland. Que bola. Olha o golaço. Defesaça do goleiro, mano. O que foi isso, velho? Dembélé na bola. Procura o Lucas. Voltou para o Dembélé. E estava impedido. Mas, cara, foi eu que toquei nessa bola. Eu acho que cabecei e foi no cara. Cara, foi uma dividida. E a bola voltou para o Dembélé, hein? Que azar. Mas os caras saíram errado. Saíram muito errado. Vamos tentar de fora da área, vai. Não está fazendo a curva, né, gente? Não está fazendo aquela curva. Aquele arco bonito, velho. Não está fazendo. Já faz alguns jogos e a gente não consegue meter aquela curva da hora. Ó, ó, ó. Ó, mano. Ele bateu. Cara, será que a gente não consegue mais ganhar na Premier League? Não é possível. Perdeu para o Newcastle no jogo passado. E agora um a zero para o Leicester, pô. Achou um buracão lá, né? Na zaga, ó. Estavam os três jogadores no camisa 11. Deixaram o 8 sozinho e o gol deles. Já chamei o Haaland. O Haaland devolve. A gente consegue escapar. Dá uma puxadinha. Não deu. O cara foi bem. Nelson correu atrás da bola mesmo. Lá vem o Lucas de novo. Já solta no Haaland. A bola chega no Haaland. O Haaland briga. Valverde com ela. Nossa senhora. Os caras estão marcando com tudo, velho. Dei uma chegada ali. Tentei chegar no cara, não alcancei ele. Senão eu ia ganhar cartão vermelho, eu acho. Estou com raiva, pô. O time não está encaixando o jogo. Bora. Já solta aqui no Dembélé. Boa jogada, Haaland. Tome no mal. Boa bola, hein? A gente agora fez bonito. Fez bonito. Sai do jogador. Tem um Haaland entrando. Boa bola. Não foi boa bola na área. Bora, Haalandinho. Dembélé. Consegui escapar aqui. O cara veio pesado, mano. A gente escapa. Vai levando. Soltou a bomba. Salva o goleiro. Esquentei. Bora. Tem um Haaland na área. Cruzamento. Não deu. Boa chegada. Isso. Olha o Beller. Valverde bateu. Salvou o goleiro. Valverde de novo. Não, gente. Não é possível, cara. Vai dar ruim esse jogo. Não tem jeito. Olha aí. Rojas sem a chance de novo. Lá vai Rojas. Será que vai bater agora? Bateu cruzado. Manhã salva. Vai acabar a partida. E o Leicester vai vencendo. Quase roubou uma bola. Driblou ali. Nossa, os caras estão jogando muita bola. Vai tomar banho. Quem sabe agora. Boa. Domina. Estou cansadaço. Não sei se vai dar para aguentar até lá. Não sei se vai dar para aguentar. O cara, olha. Tem que vir alguém. Tem que vir alguém comigo. Aqui, olha. Está no meio. Não. Esquece. 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 O time não sabe mais jogar a Premier League. De novo derrotado. Duas derrotas seguidas, cara. Notícia ruim para o City. Depois da derrota. Tomou e machucou. Mas vai ficar só cinco dias. Beleza. Não é tão sério assim o negócio. A gente tem o jogo contra o North City agora. Que só tem 21 pontos. A gente não vence as duas partidas na Premier League. Apaziada. Na real. A gente está três partidas sem vencer na Premier League. A gente perdeu para o Tottenham de 3x0. Aí vencemos o Brighton, mas foi Copa. Aí vencemos o Real Madrid, mas foi Champions League, obviamente. Perdemos para o Newcastle. Aí jogamos contra o Real Madrid. E perdemos para o Leicester. De Premier League são três derrotas seguidas, cara. A gente tem que abrir o olho. Porque a gente tem um jogo contra o Liverpool. Na final da Emirates Cup. Que é... Mano. Liverpool para o time de Premier League. Se a gente não está vencendo ninguém na Premier League, a chance de a gente perder para o Liverpool foi gigantesca. Então vamos fazer o seguinte. Esse jogo contra o North City aqui. O time está muito cansado. Tem que mexer no time, treinador. Bota o time reserva. Vamos jogar, mas eu vou pedir substituição logo de início. Logo de início ali. Intervalinho, pelo menos. Será que a gente ganha do North, que está lá embaixo? Nas unhas de embaixamento praticamente? Vamos ver. Ó, passei errado já. Beleza. Dembélé já solta no Lucas. Já toca no... Vai rolando a tabela. Dembélé. Ai, Beller. Boa recuperação. O time vai tentando alguma coisa aqui. Girou bem o zagueirão. Hum, que bolão. Que jogada. Ah, vai do céu. City virou saco de pancada. 1x0 para o North City. Está na zona, gente. Não dá. Não dá, pô. Eu sei que a gente é praticamente campeão na Premier League, mas, cara, tem que vencer esse jogo, né? Pelo amor de Deus. Boa. Olha, o cara não deixou do barco. O que é isso, hein? Os caras chegando de novo. Chute. Para a cara do gol. 2x0 para o North City. Que pipocada do City nessa reta final, hein? Largaram. Largaram de mão, pô. Olha o Indy. Tem mais uma chance. Não tem goleiro. Gol. O que aconteceu com esse time, velho? O que aconteceu com esse time, mano? Ninguém quer jogar bola mais? Olha isso. Vitória fica mais e mais elástica. Que apagão foi esse? Lá vem ele de novo. Os caras estão destruindo o City. Dribla, toca no meio, alguém chuta. Sempre assim. Olha os caras fazendo o que eles querem com o time. Quase mais um. Meu pai amado. Bola veio para a gente. Vamos ver. Vamos tentar arrancar. Aí o cara ficou para trás. Puxo está cruzado. Aí vai. Está lá. Nem vou comemorar. Está maluco. O que é isso? Que futebol horroroso. Que futebol horroroso o City, mano. Está doido. E olha só o North chegando de novo. Brincando com o James. Toca atrás. Jaime pode tentar o chute. Os caras tocam muito bem, cara. Faz o que eles querem. Boa jogada. O Hallam tentou, né? Mas o Hallam tem errado. Passa demais. É, rapaziada. É o seguinte. Vamos perder esse jogo mesmo. Eu vou pedir para sair agora para ir inteiro contra o Liverpool porque é mais importante, tá? Então vamos botar aqui, ó. Ah, não. Tem que continuar a partida. E a gente pede agora a substituição. Pronto. Esse jogo já é derrota, né? A gente marcou um golzinho. Beleza. Mas, cara. Atuação mais uma horripilante do City. Vamos ver o que o City vai fazer nesse restante. 5x3, mano. 5x3. Cara, que isso, velho. O Indy marcou três vezes contra o City. Aí depois o Foden marcou também. Bellingham. Mas o time teve uma atuação pífia, cara. E agora a gente tem uma decisão contra o Liverpool. Estou com medo. O time não está jogando bem contra ninguém na Primeira Liga. E pior, eu vou ser reserva do jogo. Olha lá. Quem não vai dar tempo de treinar. Cara, que zica, mano. Que isso, velho. Vamos lá, gente. Decisão da Emirates Cup. O artilheiro vai estar no banco. Olha lá. O artilheiro com nove gols vai estar no banco. Que beleza, hein? Vamos até dar uma olhadinha aqui na campanha, ó. O City eliminou o Newcastle, Spurs e Brighton. O Liverpool eliminou o Blackpool, o Nottingham Forest e eliminou aí o Brentford. Times mais tranquilos, né? A gente pegou o Newcastle, o Spurs, times mais complicados. O problema é que a gente vai ser reserva, cara. Já começou o jogo. Está 1x0 para o City. A gente entrou no lugar do Haaland. Olha só, a gente está jogando de centroavante no camisa nove do time, no lugar do Haaland. Então a gente não vai jogar pelas pontas, não. Interessante essa mudança aí do Guardiola. E vamos ver se a gente consegue confirmar essa vitória aqui. A gente já está lá, ó. Estamos lá, centralizado. Guardiola mexe no time aí de uma maneira diferente. O Haaland acho que não tem jogado bem mesmo, cara. Boa bola. Fez a finta. Bateu! Que isso! Gol! O homem decide. Ele entra e marca. Então não tem jeito. Não tem jeito. Cara, a gente fez a finta bonitinha para cima ali, ó. Cortou, traz para o meio e finalizou bem. Sem a bola subir, né? Sem chance para o Alisson. E o Liverpool agora vem para cima, hein? Olha só como eles estão adiantados, gente. Se a gente conseguir o contra-ataque... Vamos brigar aqui. Consegui fazer o passe, não. Dias cortou ali do Foden. Boa, boa, boa. Vai, Foden. Devolveu bem. Ai, deu uma adiantada e o Dias roubou. O Dias está jogando para chame de zagueiro, cara. Lateral, sei lá. E o Liverpool tenta entrar na área, não consegue. Bora para cima. A gente já tira o Dias da jogada. Vai fechando alguém lá do outro lado. Cruzamento para meio. Que bola! O Arnold salva. Era o Arnold ali? na defesa. Boa. Manda seguir o juiz. Está valendo tudo isso aí. Bellingham tocou errado. Opa. Opa, vai levando todo mundo. Ai, na hora do passe. E o Liverpool tenta ele ir na pressão. Álvares, Álvares bateu. Golaço. Que batida do Álvares. O Liverpool diminui. Esse jogo vai pegar fogo, velho. Esse jogo vai pegar fogo. Amei bem a bola. Já toquei no Bellingham. Bellingham. Soltou mal, hein? Era para eu correr. A gente consegue ganhar já do Arnold. E já sai do Dias e vai para cima. Para fazer. Para fazer. De esquerda. Gol. Calma aí. Galera do Ludo. O pai está aqui. Escapa bem dos dois. Finaliza de esquerda. Cruzado. Faz o gol. 3x1 para o City. Tem um cara aqui marcando a gente. A gente tenta giradinho. Foi bem. Faes. Boa, recuperada. Opa. Tirou ali o Fabinho. Esse cara marca bem. Faes ali o cabeludinho. Não deixa a gente passar não. Pô. Segunda. De novo. De novo. De novo. Mano. Todo jogo a gente toma gol assim, cara. É impressionante. Todo jogo a gente toma gol assim. Os caras entram na área. Cruza. E alguém entra sozinho para fazer. Todo jogo. Se vocês estão assistindo os vídeos aí, mano. É só voltar os jogos aí. Vocês vão ver. 3x2. O Liverpool está no jogo de novo. 3x2 no placar. Folden. A gente consegue escapar do Dias. Vamos fazer. Nossa. Que paulada. Gol. Gol. Pronto. Head trick na final. Ele decide, senhoras e senhores. É o que eu falo para vocês. O homem é brabo. E agora rola um agradecimento ali. Mas, mano. Que batida seca, velho. Que batida seca na bola. A gente recebe. O Dias está marcando. O Dias não marca nada, né? Ele é ofensivo. Enfim. É um chute forte, mano. Tenta a bola enfiada. Ó. Será que vai... De novo. Cara, de novo. Cruza para dentro. Alguém chega e faz o gol. 4x3. Que doideira. Aqui, mish, marca. Cara, é só segurar esse resultado, hein? É só segurar esse resultado. Sai do Fabinho. Vamos lá. Vamos levar essa bola lá para frente. Esse maluco marca bem. Esqueci disso. Ai, faz a falta aí, pô. Não deixa o cara aí. Faz a falta. Ele vai cruzar para o meio. Ele vai cruzar para o meio. Segura. Toca atrás. Boa. Vai acabar. Vai acabar. Acabou. Acabou. O City é campeão num jogo doido. Um jogo de muito gol. E agora vamos comemorar. Alegria para alguns. Tristeza para outros. Esse é o futebol, Caio. É isso. O futebol envolve muita coisa. Dinheiro, vadalação, fama. Mais nada. Absolutamente nada disso. Chega perto da sensação de ser campeão. É o que fica para a história. Espetacular. Vamos curtir. E agora vamos para o pódio. Para a entrega do troféu da Emirates FA Cup. Os campeões animados. Todo mundo ali curtindo momentos antes da taça ser entregue. E tem que comemorar mesmo. Afinal, a gente está falando da Emirates FA Cup. Que é jogada desde 1871. E só isso já explica o tamanho desse título. E agora vai campeões da Copa da Inglaterra. A Emirates FA Cup tem dono. É, rapaziada. Agora é preparar a final da Champions, né? Porque, mano, conquistamos mais um título aqui na Champions. Fazendo gol em final. Três ainda para o sinal. E, cara, é preparar para a Champions. E também tentar chegar a 60 gols aí na Premier League. Falando em 60 gols, cara. Vamos ver quantos gols faltam para chegar a 500 na sua carreira. Era uma coisa que eu também estava almejando. Então, a gente está com 466 gols. Está quase chegando a 470. Eu acho que essa temporada a gente não vai conseguir bater, então, uns 500 gols. Beleza, vai ficar para a próxima temporada. Mas, cara, uma coisa que a gente tem que falar é que na Premier League a gente poderia estar com mais. Nas últimas rodadas o time não jogou bem. Foram três derrotas seguidas. A gente marcou um golzinho até. Mas só. Então, a gente não conseguiu chegar nos 60 gols ali. A gente está empacado ali nesses 57, 58. Vamos ver se nos dois jogos que faltam a gente consegue quebrar essa zica. Antes que a gente chegar no gol número 60 aí na Premier League. E é isso, rapaziada. Vamos ficar por aqui. No próximo episódio, eu acho que a gente vai terminar essa temporada, cara. E aí, a próxima temporada vai ser loucura que eu não sei ainda que eu vou fazer. Vamos ver o que a gente vai bolar para a próxima temporada. Mas aqui é final de temporada. Próximo vídeo é final contra o Barcelona, mano. Vamos ver o que vai rolar aí, hein. Já deixa o like e se inscreva no canal. E até o próximo vídeo. E aí, vamos ver o próximo vídeo.